O Brasil avançou muito nos últimos 12 anos, taxa de desemprego lá embaixo, a renda do trabalhador cresceu e evidentemente agora a gente precisa melhorar ainda mais a vida das pessoas, em especial com a mobilidade urbana e outras questões. E só quem pode mudar o país mais é quem mudou nos últimos 10 anos, retroceder jamais. E para avançar é mudar mais, é Dilma, é 13, é PT.